Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Há uma equipa que quis ganhar, há uma equipa que foi superior em todos os números e há uma equipa que foi superior só no número, que foi na eficácia. Simples, uma equipa mais experiente, mais trabalhada, com jogadores mais experientes e, portanto, acho que é claro, o filme do jogo, acho que é claro, para quem percebe de futebol, acho que é claro, nós fomos muito melhores a nível ofensivo, não sendo eficazes. A nível defensivo, pouco concedemos, apesar de termos sofrido dois golos. Pronto, e de facto os números são o que são e isto é para ganhar jogos, mas de facto, jogando assim, é significado de crescimento desta equipa. E esta equipa vai continuar a crescer e o Bahia no campeonato da Série A do Brasil vai ser uma equipa de menos a mais. Vai ser de menos a mais. Portanto, estes resultados são o que são em termos de eficácia. Já no último jogo o adversário não nos passou por cima, como algumas pessoas quiseram dar a entender. O Marcos fez uma defesa, um remato fora da área, uma defesa em que o Gabriel aliviou uma bola para a frente e ele faz uma mancha e depois duas perdas de bola e um remato na segunda parte. Foi o que foi. E nós dividimos o jogo com o Bragantino, talvez o Bragantino um bocadinho com mais bola. Hoje melhorámos bastante, não tivemos a bola em Bragança que nós queríamos ter hoje, corrigimos algumas coisas. Estreias de jogadores, David Duarte, o Diego Rosa, etc. Portanto, faz parte do crescimento, faz parte do trabalho da equipa e, como eu digo e repito, o Bahia vai ser uma equipa de menos a mais. Faltam muitas jornadas, as pessoas querem ganhar agora, eu também quero, não é possível, fico-me nos comos. O meu trabalho é analisar os comos e os porquês. Esse é o meu trabalho. Em relação às chaves, é um jogador que obviamente é jovem, como são muitos, tem a nossa confiança, as pessoas decidiram subiar, é um problema delas. Eu não vou comentar aquilo que as pessoas fazem, Deus me livre, é uma opção. Só pergunto qual é o benefício, mas depois o chave está no lance do golo, no nosso, não está? Pronto. As pessoas vivem do resultado, querem resultado e percebem pouco. Este é que é o ponto. Siga, siga.